E ficou definido nesta semana que os defensivos que tenham em sua composição o paraquate estão proibidos de serem comercializados ou aplicados na lavoura. A FAEG explica ao produtor qual o procedimento que ele deve seguir de agora em diante. Obedecendo às normas da Anvisa, a FAEG começou a alertar produtores sobre a proibição do paraquate nas lavouras futuras. A discussão sobre o uso do composto começou em 2017, tendo a sua proibição definida para o dia 22 de setembro de 2020. Como base, foram usados alguns estudos realizados em países da Europa, onde a substância também foi banida. O paraquate passou a ser reavaliado pela Anvisa devido a alguns trabalhos científicos comprovarem um risco para a saúde, principalmente depois do seu banimento em alguns países da Europa. E a partir disso a Anvisa começou a fazer o estudo em relação à sua proibição aqui no Brasil. E esse estudo finalizou em 2017, através de uma resolução interna deles, da diretoria colegiada da Anvisa, onde que ele colocou a restrição do uso naquele ano já para algumas culturas e algumas formas de aplicação, e a partir de 2020, a partir de 22 de setembro de 2020, a sua proibição total. No Brasil, são 16 produtos tendo como base o paraquate. A FAEG começou a orientar e informar os produtores goianos que adquiriram os defensivos sobre o que eles precisam fazer a partir de agora. Que não utiliza esses produtos a partir de 22 e quem não tiver e não vai conseguir fazer a utilização dele até essa data, que também não adquira. A Anvisa ainda determinou um prazo de 30 dias depois da data para que as empresas possam recolher os defensivos nas propriedades rurais. A partir do dia 22, as empresas que comercializaram, principalmente as indústrias, elas têm 30 dias para fazer o recolhimento deles, tanto nas propriedades rurais como nas revendas agropecuárias que ainda possuem estoque. Então, elas vão iniciar esse processo, elas vão dar o start aí a partir do dia 22, um sistema de recolhimento. Isso está estabelecido pela resolução da Anvisa, tá? Então, é obrigação das empresas que façam isso. Então, o produtor que tem esse produto em armazenado e tem sua proibição a partir do dia 22, estoquem ele, deixem eles estocados, entrem em contato com o que eles compraram para saber as informações de quando vai ser recolhido, para que o produtor não tenha problema em relação a esses estoques que estão nas propriedades rurais. E aí Obrigado.